Desperate Housewives. Para salvar a sua vida, Susan precisa se casar. Vai ser um grande prazer me casar com você. Ah, é, igualmente. Mas nem tudo sai como ela queria. Eu sinto muito. Não posso fazer nada. E Bri está a um passo de descobrir os mistérios que rondam a casa dos Applewives. Se chegar perto dele outra vez, vai pagar caro. Hoje, meia-noite, Desperate Housewives.